Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno, esse aqui é meu canal Canário Belgas Criar e Preservar, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar trazendo para vocês uma dica bem legal para vocês que estão se encontrando com esses probleminhas de canária arrancando plumas dos filhotes, arrancando plumas dos machos e às vezes arrancando as plumas de si próprio, né? Muitas das vezes a gente se depara com esse problema e tenta de vários métodos, mas não atingindo nenhum. Eu trago uma dica para você aqui que eu aprendi há muito tempo atrás e funciona sempre, pois distrai a atenção da fêmea. Antes de começar a falar sobre essa dica, eu gostaria muito que você deixasse o like, pois o like é muito importante, o YouTube entende que seu vídeo é relevante e entrega às outras pessoas. Ative o sininho das notificações, se inscreve no canal e aqui embaixo tem o link do meu curso Criação de Canário Belgas, porque nesse mês estamos no mês da Primavera 10, no qual eu consegui para vocês um descontão muito legal para vocês que querem conhecer o curso, querem participar e querem transformar a vida de vocês, tanto como criador, tanto como criador quanto pessoa, porque eu estarei fornecendo a vocês não só dicas de criação, dicas de comportamento, várias dicas no grupo seleto que temos no Telegram. Beleza? Vamos lá? Galera, a fêmea, sempre depois que ela choca os filhotinhos, após o 15º dia, ela começa a se preparar para uma nova leva de postura. E isso ela fica oriçada a ponto de começar a arrancar as plumas dos filhotes, as plumas do macho e às vezes até as próprias plumas. Eu conheci uma pessoa muito antiga, criadora de canário belga há muito tempo, criadora de canários há muito tempo, e ela me falou dessa semente, que é uma semente viva, que está sempre em processo de transformações, e a sua canária pode estar aí brincando com ela, e ela vai puxando, vai se distraindo e perde o vício de arrancar as plumas dos filhotes, do macho e de si própria, como eu acabei de falar antes. Galera, estou falando dessa semente aqui, ó. Quem está vendo aqui atrás? O milho, o milho verde. Você pode colocar o milho verde aí para ela, deixar todo o tempo, todo o período ali, até o período dele começar a ficar mais durinho, sem problemas. Você bota ele bem macio, ela vai sempre estabeliscando, e o milho, ele sempre deixa aqueles fiozinhos, né? Porque às vezes ela come o que tem dentro e deixa sempre aqueles fiozinhos. Então, ela vai estar sempre ali distraída e puxar as fibras do milho, sem se preocupar com outra coisa, que seria arrancar as plumas dos filhotes. Outra coisa, você também está preparando ela para uma outra leva, oferece mais uma leva também de fio de juta. Mas com o milho, você vai ver que vai substituir aí a questão dela, arrancar a pluma de si, filhotes e do macho, em até 80%. Isso é certo. Deu sempre certo aqui em casa, sempre está dando certo até hoje, e é um manejo muito bom. Milho, você vai comprar o milho fresquinho, compra o milho bem novinho, né? Que aí ele vai passando aquele processo, pode ficar um pouquinho mais de tempo. Aí até na outra leva que você for na feira de novo, você substitui. Mas pega sempre o hábito de deixar o milho. Por acaso, se você encontrar o milho e ele já estiver durinho, você faz alguns talhos nele. Ou você pode fazer o seguinte também. Vou mostrar para você como que você pode fazer. Lembrando, galera, que os canários são muito determinados. Então, eles ficam ali, eles batem um bico, eles vão beliscando. Então, isso é bom, porque eles vão distraindo, vão perdendo o foco de arrancar a pluma dos seus filhos. Está vendo o milho aqui? Esse aqui já está duro, porque ele já está ali, mais ou menos, já tem uns seis dias que ele está ali, fora os dias que ele estava ali também, que eu não coloquei ele na geladeira. Você pode estar fazendo esse aqui com o milho. Ao iniciar, você pode estar cortando o milho no meio, né? Pode cortar ele aqui ao meio, que aí facilita o canário de entrar com o bico e vir devorando a parte da massa do milho. Ou, melhor ainda, se você estiver com medo do seu canarinho, que às vezes a gente fica achando que o pássaro não é capaz, você pode vir aqui e cortar essa partezinha aqui do milho, a frente do milho, deixando todas as partes da massa abertas. Esse milho aqui já está bem duro, tá, galera? Mas eu deixo assim mesmo, por quê? Porque dessa forma a canária nunca vai pegar aquele foco de arrancar a pluma do macho. Se como é uma fêmea que eu estou aí, estou aí casando ela, acasalando ela com outro macho, não quero que ela arranque as plumas dele para poder querer fazer o ninho. Então você pode estar fazendo isso aqui, ó. Se você for criança, se você for pequeno, pede seu pai, pede sua mãe para estar fazendo isso aqui, tá? Evita estar brincando com faca se caso você for criança, se você for pequeno, tá vendo? Até eu mesmo estou correndo risco de me cortar aqui. Ó, a gente pode fazer isso aqui, ó. Ó, dessa forma o milho fica melhor para o pássaro vir aqui com o biquinho adentro, ó, e ir arrancando, tá vendo? Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha do milho. Se você por acaso fez ou já faz, deixa seu relato aqui. Outra coisa, eu gostaria de convidar você também para passar lá no meu Telegram, grupo no Telegram, tá? Que está aqui na descrição do vídeo, tá? O Telegram nosso, criação de Canário Belgas. E passar também no WhatsApp, no grupo Amante de Pé Duro. O link vai estar aqui na descrição. E passar também lá no Instagram, Canário Belgas Criar e Preservar. Valeu! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus, galera. Vamos que vamos! Tchau!